Venha comigo para conhecer os trabalhos desenvolvidos aqui em Araputâmica em quatro propriedades. Sobre as URTs de piscicultura, nós vamos estar falando sobre melhoramento genético, nós vamos estar falando sobre a distribuição de mudas de capiaçu, irrigação e alguns trabalhos que foram desenvolvidos durante os últimos dois anos aqui na Empaer. Olá, meu nome é Patrícia, sou extensionista da Empaer aqui em Araputanga e hoje estamos aqui nas propriedades, no assentamento Floresta, para mostrar os trabalhos desenvolvidos pela Empaer. Meu nome é David Abreu, sou aqui do assentamento Floresta, Comunidade das Botas, município de Araputanga. Já tem um ano mais ou menos que a gente começou o projeto do capinhaçu, a gente plantemos ele e vem com o projeto da Empaer, com o apoio da Empaer, para a gente plantar, irrigar, hoje eu tenho a irrigação em mais ou menos um hectare irrigada, eu tenho mais ou menos um ou outro hectare que não está irrigada ainda, então a gente está muito satisfeito com o plantio do capinhaçu. Na propriedade do Davi, a gente trouxe as mudas do capinhaçu para fazer o plantio, né, que tinha o interesse de fazer a alimentação in natura para o gado de cor. E aí ele gostou tanto, começou com uma pequena área e hoje ele tem quase um hectare de capinhaçu plantado e irrigado. O projeto é de irrigar outra área, é para sempre ter na seca, em cada 60 dias eu estou cortando ele. Sem a assistência da Patrícia, com a Empaer, vim aqui com o menino, com o projeto para irrigação, como eu tinha plano de irrigar, mas a gente não tinha noção que bomba usar, que material usar, como ia ser feito, então o rapaz que veio da Empaer para dar assistência para nós foi bom demais. O custo total do projeto de irrigação aqui na propriedade do Davi ficou em torno de 20 mil com a compra dos materiais, porque a assistência e as mudas também, projeto, foi todo pela Empaer. E isso resultou numa grande economia para o produtor. Então foi muito bom. E se vocês precisarem, tiverem algum projeto desse, procura a Empaer, procura a Patrícia, o Tiago, que eles te dão toda a assistência. Tchau. Tchau. Tchau.